Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí? Meu nome é Glauber, tô aqui com o André, nós estamos no canal Pelos Quatro Ventos e nós estamos aqui na estrada pra bater aquele papo com vocês aí nós estamos retornando de Codesburgo, estamos indo para Belo Horizonte mas a gente vai mostrar pra vocês aí até Sete Lagoas, né? Porque de Sete Lagoas pra Belo Horizonte nós já mostramos num monte de vídeo aí então, roubar a gente ficar repetindo aí pra vocês, fica até cansativo mas essa estrada aqui é uma estrada nova, uma estrada muito bonita, tá chovendo então assim, vocês vão ver a vegetação toda verdinha, tá muito legal, entendeu? Então, enquanto isso a gente vai batendo aquele papo legal aí também no caminho, beleza? Então pessoal, vem com a gente aí, bater um papo aí, papinho gostoso aí, trocar uma ideia, beleza? Qual que é o nome dessa rodovia aqui, Andréia? Ah, eu tenho que colocar no Waze, eu não... Eu não consegui ver nenhuma plaquinha ainda com o nome da rodovia Deixa eu ver aqui Eu sei que ela vai até a 040, ela tá muito legal, ela tá... Deram uma repaginada aqui no pavimento, mas tá show, viu? É, ela tá... Bem pintadinha, não tá? Tá pintadinha, tá novinha e... É, a paisagem é muito bonita, gente Bonita demais da conta E pessoal, nós fizemos dois vídeos aqui na cidade de Cotiburgo, né Andréia? Sim Um na gruta de Maquiné Que foi assim, show A gruta é muito além daquilo que eu pensava que era E assim, depois nós fomos na cidade, né? Deram uma volta na cidade, tá muito legal também A cidade bem tranquilinha, né Andréia? Sim Tem umas esculturas muito chique na cidade, né? Show de bola Vai apreciando aí a paisagem, gente Tem muita fazenda, né? Muitos bois É... Uma vegetação maravilhosa Então, vale muito a pena vocês Tá aí acompanhando, é mais um trecho pra vocês conhecerem É, é importante conhecer também Eu sei que tem gente que não gosta Mas, é legal Porque às vezes você quer conhecer essas cidades aqui E você fica assim Nossa, como é que será que é o caminho pra lá, né Andréia? Como é que será que é o caminho? Será que o caminho é ruim? Será que o caminho é bom? E assim, você consegue ver Você consegue ver É... Como que é o trecho, né? É, uma estrada bem tranquila Tá muito novinha Pintadinha Então, tá bem segura É isso aí, pessoal Daqui a pouquinho a gente se fala mais E dá-lhe chuva, pessoal E dá-lhe chuva, né Andréia? É, tá chovendo bastante aqui, viu gente? Chovendo, tá frio Mas, nós temos um compromisso com vocês E com o canal, né, nós vamos fazendo aí na medida do possível O que a gente pode pra estar mostrando aí pra vocês um pouquinho da nossa Minas Gerais Com certeza E assim, a gente tava precisando, né? Tava precisando dessa chuva mesmo Tem chuvinho abençoada Depois de tanta queimada, né? Tanta... Tanta seca Certeza E pessoal, essa aqui é a MG231 Não é isso que eu vi lá na placa, Andréia? Isso, a MG231 Eu até comentei E isso aqui, ela sai da 040, passa em Codesburgo e vai comendo fogo aí pra dentro Entendeu? Vai acontecer que hoje foi um dia que rendeu bastante Quando nós saímos cedo, nós saímos cedo assim, né? Saímos de Belo Horizonte, eram umas 10 horas? É, eram umas 10 horas 10 horas A gente queria até ter saído mais cedo, mas acabou que não deu, né? Outros compromissos aí Pediram a gente fazer isso Aí Nós conseguimos fazer as Cidades que a gente tinha intenção de fazer, né? Lógico que As primeiras foram mais tranquilas, né? Porque não tava chovendo Então nós conseguimos descer do carro, né? Conseguimos mostrar alguns pontos Bater um papo Agora, a última aqui Em Codesburgo Infelizmente Tava chovendo Pesar da GoPro Ela ser a prova d'água Mas a gente tem que usar o microfone Pra o áudio ficar legal E... Então nós optamos por Fazer igual a gente tem feito, né André? É Fizemos aqui de dentro do carro Pra... É... Não molhar o equipamento, né? O microfone E... A gente conseguiu conversar com vocês Um bate-papo legal aí Mostrando um pouquinho Explicando, né? Um pouquinho de cada coisa Gente, olha que paisagem bonita Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Aqui é monte ali, ó Como é que a nuvem tá baixa Tá uma paisagem linda E... Isso aí é bom que assim Dá uma refrescada na memória, né? Na cabeça Pra gente que tem A semana cheia A semana corrida Muitos compromissos Aí... Isso aqui dá uma aliviada, né? Com certeza E assim É só ter cautela, né? Hoje tá com chuva Mas tá muito bonito Olha aí A vegetação toda é verdinha, né André? Tá, tá muito bonito Tudo verdinho Tá muito gostoso Aí com as devidas cautelas A gente consegue Aproveitar bem a viagem, né? Distrair a cabeça Dar aquela relaxada E... Boa! É o dia a dia Nossa Nossa outra ocupação Ela é meio Estressante Tem horas, né? Meia Então assim É... Isso aqui é uma janela de escape, né? Sim É... Isso aqui é uma forma É... Da gente tá conhecendo Né? Vários lugares É... Porque muitos lugares aqui Eu não conheço Principalmente nesse passeio de hoje Não conhecia nenhuma Nenhuma dessas cidades E... Há uma forma Além da gente tá conhecendo A gente dá um... Uma descansada na cabeça Mostra pra vocês também Pra vocês conhecerem também Junto com a gente E aí fica uma coisa legal Com certeza Tá, aperte Aí pessoal Mais um pouquinho aí De estrada pra vocês, hein? Passamos ali atrás O córrego do Breginho, né? Agora o próximo Se eu não me engano É o córrego do Cedro Que é o córrego que Deu o nome a... Fábrica de tecidos, né? A fábrica de tecidos E que foi o nome, né? De Caetanópolis também Antes dela se chamar Caetanópolis, né? Foi o nome Inicial, né? Em homenagem ao córrego Que passa Pela cidade Isso aí na época Do povoamento, né? Ela não era nem cidade Considerada cidade ainda Era um distrito Primeiro foi um povoado Depois foi um distrito, né? A 040 já tá logo Ali na frente Aí, esse aí É o córrego do Cedro, ó Que é o limite Do município, ó Muito bonito Aí Depois vocês falam com a gente O que vocês acharam Desse trecho aqui? É, gente É uma paisagem muito bonita Vocês que estão querendo Aí visitar Pode vir Sem medo nenhum Porque A estrada tá muito É... Tá muito segura Muito E eu sou medroso, hein? Eu sou medroso A Andréia tá aqui A Andréia é prova viva disso Eu Vou pegar a estrada, mas Eu tenho muito medo Porque É que é medo Quando a gente é criança As pessoas ficam falando Falando, falando E A gente acaba levando aquilo Pra vida da gente toda, né? Então, assim Eu sou meio medroso E eu vou te falar Fiz essa estrada aqui Com muita tranquilidade, tá? Muita tranquilidade mesmo Não teve nada assim que Gerasse qualquer tipo de estresse Não foi, Andréia? Foi muito tranquilo Espero que eu tenha virado Pro lado certo Aqui pra Belo Horizonte Acho que virei, não virei? Quero ir embora pra casa Não quero viajar mais não É, porque daqui a pouco Nós estamos lá em Montes Claros E achando que estão chegando Em Belo Horizonte E assim, pessoal A cidade, né? O trecho Eles têm, assim Uma estrutura muito Muito boa Pra tá Recebendo vocês Igual a gruta Tem banheiro Tem lanchonete É Essa parte Da estrada também Tem Né? Tem vários lanchonetes Lugares Porque vocês têm criança E dá pra parar Pode ficar tranquilo Tem Então é estrutura muito boa E esse é um dos meus medos Quando a gente saiu de casa também É De não ter uma estrutura boa, né? Porque São muitas horas A gente fica muitas horas Na estrada Então É o mínimo Que a gente precisa De uma Uma estruturazinha Pra gente Dar conta do recado, né? De De Trazer tudo aquilo Que a gente propôsse, né? Porque se não tivesse estrutura A gente já estava em casa Já tinha voltado Não tinha como Fazer esse tanto de cidade, não? Não Nós estamos fora de casa O dia todo Então, assim É Igual eu tô falando São lugares Que nós viemos aqui Que tem Realmente uma estrutura Pra estar Recebendo vocês Certeza Aí, pessoal Essa área aqui É a área dos pescadores, hein? Olha lá, ó Quem gosta de pescar É aqui o lugar Que você vai comprar minhoca, ó Olha lá, ó Tá vendo? Do outro lado ali Quem vai pra Três Marias Vai pra Félixlândia Aí o pessoal Passa ali, ó E compra as iscas Pra poder fazer a pescaria Beleza? Isso aí é antigo Antes dessa rodovia Que estava duplicada Que foi a época Que eu vim aqui Com meu pai Pra comprar pedra Isso aqui Isso aqui era Era estrada simples Aí tinha essas barraquinhas Na época Era tudo de madeira Mas isso é bem antigo E é tradicional Pro povo que gosta de pescar Aí, fala aí Porque é você e o peixe É você e o peixe ali Então assim Agora eu vou experimentar Vamos, eu vou junto Porque depois você chega lá em casa Com aquela caixa de isopor De peixe De supermercado Não, o que é isso É Mas eu Tô de ouro Eu, você pode confiar Olha lá Olha o que eu falei Gente Não é nada agora não, é? Será? Tem que tomar muito cuidado A chuva é Deu pra ver? Não sei se ele se pegou Mas Vou te falar Tem que tomar muito cuidado Com a chuva Será que Parece que é recente Não é, coitado? É Deus abençoe Que esteja tudo bem É É Porque na hora Se bem que nós saímos muito cedo Né? É A verdade é que a gente sai De casa Mas não tem certeza Que vai voltar Não Então a gente tem que aproveitar Cada momento Cada segundo Né? Curtir aquilo que é mais importante Pra você É Você Acredita que Te faça bem Então aproveita Aproveita porque A vida é um soco Com certeza Cheio de gás É o melhor que você dirigir Sempre Tomando As devidas cautelas Né? Nossa Que cheiro É Mas tá daqui É daí É Aqui tem um negócio de gás Aqui Abre o seu ouvido Aí Toda vez que você passa Aqui Esse cheiro É uma Uma empresa Que mexe com Lubrificante Ah Tá Ah Gente Que linda Aquela É uma fazenda Parece Não é? É uma fazenda Muito bonita Né? Linda Aí pessoal Nós agora estamos passando aqui pela Polícia Rodoviária Federal Já estamos próximos aqui ao trevo de Sete Lagoas E Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Foi um vídeo assim Pra mostrar esse trecho de estrada Acredito que Deu pra vocês Verem aí Que é uma estrada Até boa, né? Boa de circular Tá 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 muito boa Tá Bem tranquilinha E Porque três Da 231 Tá bom Aqui da 040 Tá muito bom também Então assim A 040 Tá mais cheia, né? Mais cheia Mas também Pega fluxo De Muitos lugares, né? Porque ela vem De Brasília Ali Vem Um monte de cidade No meio do caminho Então É pra tá mais cheia mesmo Mas mesmo cheia dela Tá Bem tranquilo, né?